Já no ar, outra vez, boa noite, os casos de malária voltaram a agitar as urgências no Hospital Pediátrico David Bernardino, daqui em Luanda. Além da malária, o atendimento no fim de semana e até as primeiras horas desta segunda-feira foi igualmente dominado por doenças respiratórias e traumatismos. 250 casos de diversas enfermidades foram registados durante as últimas 24 horas no Banco de Urgência do Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda. Tivemos 10 internamentos por malária, tivemos um trauma crânio encefálico, tivemos uma ingestão de moeda e tivemos também doenças respiratórias agudas, respectivamente, com um total de internamentos de 6 pacientes por pneumonia, 1 por bronquiolite e também os recém-nascidos, que acabam sendo também um grupo etário que acorre bastante aqui no nosso hospital. Apesar da enchente no Banco de Urgência, os pacientes destacam a pronta intervenção médica dos profissionais de saúde. Graças a Deus, ele diz que cheguei aqui e o atendimento está a ser rápido, mesmo na triagem. Mais ou menos estamos aqui já há uma hora, até graças a Deus já estou com o papel na mão, para mim poder entrar na sala da doutora. Saí do serviço aqui para atrecer o menino até que ir no hospital. Visto que lá no bar tentamos primeiro socorro, não teve êxito porque ele continua a febrar. Então, achamos que foi bem-vindo até que uma unidade hospitalar maior, não é? No princípio, está a ser rápido, atendendo a multidão de pacientes que tem no hospital. Estamos assim a ser atendidos continuamente. Mas outros enfatizam a necessidade do aumento de mais técnicos para atender a demanda. Não está sendo fácil. Estou aqui desde as seis horas, já são 12 horas, já agora nem fui atendido. Até que eles trabalham bem. O problema é que somos muito e os médicos são poucos. Fazem também parte dos casos registados a nível do Banco de Urgência do Hospital Pediátrico David Bernardino, os traumas ou traumatismos, sobretudo resultante de acidentes domésticos, nesta época em que as crianças enfrentam uma ligeira pausa pedagógica. Realmente temos registado um número considerável desses casos. Nessa altura em que estamos em casa, acabam acontecendo muitos acidentes domésticos mesmo, crianças que caem da escada, algumas que ao brincar na árvore. Mas também temos os casos de atropelamento ou acidentes de viação mesmo. E esses, nesse caso, acabam resultando muitas das vezes em traumatismo crânio encefálico. A médica pediatra Netumba Moanza enfatizou a importância dos cuidados preventivos para evitar doenças, especialmente as doenças respiratórias agudas. Uma coisa bastante importante nas doenças respiratórias agudas, em especial a pneumonia, que é causada por alguns agentes, como o pneumococo, que são agentes preveníveis por vacina, então seria a chamada de atenção mesmo para o cumprimento do nosso calendário vacinal. Como já dissemos, a higiene do ambiente, porque a aglomeração também propicia a propagação desses agentes. O Hospital Pediátrico David Bernardino em Luanda atende por dia, em média, 250 casos de diversas patologias, estando a malária e as doenças respiratórias agudas, dentre as principais ocorrências.